Bom, cheguei, tá aqui em Doha, e aí a primeira coisa que eu vou fazer, haha, na loja da Adidas, comprar o chinelo e ter isso que sim. Eu sou desses que, você toma um banho, você é desses que toma um banho e esquece o chinelo de colocar ele na mala, porque você já organizou tudo, menos o chinelo. E aí, salvou, né? Ah, não, Felipe, Felipe, eu vou fazer o time. Pô, adeus filo, liguei a câmera pra mostrar pra vocês o primeiro estádio, já saindo do aeroporto, já estamos no táxi aqui e já tô achando da hora os postes, que os postes é tudo em LED, e aí, ali, cara, se não é 947, 947, né? É, é 974, é, é 974, eu reponho as caixas, o estado de efeito de contêiner, tá entendendo? Ah, moleque, vou mostrar tudo e de tudo pra vocês, calma que você tá nervoso. Não, olha esses postes. Não, olha esse eletropólogo no capricho aqui, meu irmão. Olha isso aí, doido, e esse barraco aqui? Moleque, você sabe que coisa bonita, que coisa chique, que coisa fina. E eu. Vamos lá. Acabando de chegar aqui, numa feirinha, piquei em Santa Mara, tá ligado? Entrada ali da Santa Efigênia. E eu já logo lancei minha lupona de 80 reais, eu não fico boopão porque tava mau sol, e a minha ficou no hotel. Mas aqui, ó, tem um perfume, ó, tomou, mano. Aqui tem uns ursinhos e lá pra dentro tem mais umas caminhadinhas que eu vou mostrar pra vocês. Já cheguei e começou um piseiro aqui, ó. Tá rolando um salsera. É porque eles não dançam um porro, ó, senão eu ia ver um bagulho é louco. Olha que da hora, mano. Aqui é onde a galera se reúne pra comer umas paradas e tem várias caminhadinhas aqui. Como é que é o nome daquilo aqui? Souk. Souk. Estamos no Souk. É o peixe do Souk. Vou passar aqui a visão que você vê. Pra você que é de São Paulo, é tipo, nós estamos andando na 25 de março, tá ligado? Só que com muita comida e muito bagulho da hora. Olha esse pão aqui, que louco, se liga. Eu vou comer ninho, toma. Muita paradinha da hora, mano. E tem hotel também aqui. Enfim, umas lojas e uns baratos pra você comer. Obrigado? E aí tá todo mundo aqui, mano. Os brasileiros, os americanos, os nordestinos, os argentinos, os paraguaios. Paraguai não, Paraguai tá aqui não. Paraguai não veio, Paraguai não veio, Chile não veio, galera não veio. Mas a galera que veio tá aqui. E sabe o que eu quero muito comer, mano? Aqueles docinhos do Habib, você quer? Que é aqueles de nozes com mel lá. Nossa, deu água na boca, cara. Se você encontrar, eu vou mostrar pra vocês. E eu com a maior saudade de ir no Shopping Interlagos, matei a saudade aqui em Doha. Olha aí, toma, galera. Tá brincando, né? É só prazer, Brasil! É só prazer!